Todas as bobagens que eu já disse Andariam pra encher um caminhão Mesmo assim encontro no caminho Melhores tão sozinhos quanto eu Por isso, meu amor Não leve tão a sério Nem o que eu digo Nem o que eu deixo de esconder Não vai ter graça o dia Em que eu bater a porta E você não abrir pra responder Todas as pessoas que eu conheço Cabem bem juntinhas na palma da mão Pra você guardei um universo Quando falta espaço Eu faço um verso E durmo na canção Por isso, meu amor Não pense que é brinquedo Eu tenho medo E morro de paixão Não vai ter graça o dia Em que eu abrir a porta E a tua mão vazia E a tua mão vazia Disser não Por isso, meu amor Por isso, meu amor Eu vou abrir na porta E não soubesse Entro ou faço Uma canção 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 Obrigado.